E aí, dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque doido MC Doquinha, DJ GB, o bandido pesadão Vila do Pinheiro, Morro do Timbal, UBS, é Vila do João Tá ligado? O pique é esse, a gente para o Brasil Forte abraço pro TH, mano, cria, chocou, mano E o pato é reto, eu vou falar que nóis tá pronto Pro caô, DJ GB, que tá no beat em dia, capa, pescador Bagulho eu vou falar, pega a visão, aí os cria Diretamente da Vila Aliança, sou eu MC Doquinha Tá ligado, né? Mas na VJ é só a cá Virar bunda, DNH, que se o mano der o pó que a gente atravessa Já até mandou desentocar, a 30 mandou chamar que é todo mundo Só os cria dentro da favela, que os alemão perdeu a linha Tão cheio de fofoquinha, dizendo que vai brotar Nunca vem na VJ, nóis tá pesadão todo dia Sem pôs e não tem gracinha, mas nóis vive e deixa viver Nóis temos miserinha, porque tu sabe como é Da lazer varar mulher, as crianças e os moradores Tão feliz a beça, tá do jeito que o Bill quer Quem é contra, mete o pé, pois se ficar incubado é 31 na reta Nóis quebra a porra toda, que se foda Pra encostar no cria, a bala vai comer Pescador tá de boa, e na toa Chocou, tá pesadão, tá ligado? IG3, aí fica esse, nada muda Nóis criada, Vila do João, Complexo da Maré, Vila do Pinheiro Morro do Timbal, BS, tá ligado? É ponta a ponta, tá minado de cria Aí GB, tu quer lançamento? Segura só daqui então, viado Eu disse, todo final de semana é mídia aqui na VJ Rola o baile, o rio todo tá daqui Na segunda lombra cedo, mas só corre quem tem medo De pé no chão, os cria nunca vai sair Quem é que tem coragem de arrumar caô? Tem bala à vontade, a 30 no tripé E os menotão na laje, fumando na atividade Com G3 de luneta e te acerta onde for Que se tu vir de peito aberto, vai ficar fudidor Liga a luz do salão, abaixa o teu farol Que eu tô sempre na atividade, profissão perigou Se via de maldade, nota sucerol Desentocar os tambor de 75 Que o mano do na pista, a bala vai voar Mas nós só tamo aguardando o toque dos amigos Que geral tá preparado pra comer minha garra Meu fuzil tá de pente cheio Cês peida e eu entendo Esvaziou no rajadão pra cima dos alemão Que ficou Dizendo Meu fuzil tá de pente cheio Cês peida e eu entendo Tá ligado? Esvaziou no rajadão pra cima dos alemão Que ficou Aí, papé reto Mas se tu brota na VJ Faz com tal papum Quem tá pesadão é o meu mano Shiryu Papé reto eu vou falar que é pra você ficar ligado Mano, o Bill que tá na pista com seu acazão cromado É, vem no Pinheiro pra tu ver o que acontece TH tá pesadão De AK-47 O criado dia a dia pesadão Mas é o esquema É o G3 que treme terra Bota a cara Mas é o G3 que treme terra Bota a cara Gente, pena Demora, pica esse Só pra ficar aí marcado Meu, tamo chão, tô inscrito da VJ Gente, DGB Faça aí maneiro Que ele pica assim Oba, oba, oba Mano, o Bill tá de G3 Quem nunca viu Sai correndo quando vê Sem bica no Pinheiro Tu fica em fudidão Que os criado tá revoltado E fumando só balão Oba, oba, oba TH tá de G3 Quem nunca viu Sai correndo quando vê Sem bica na VJ Tu ganha só rajadão Mano, o criado tá revoltado Cuaca no rajadão Que a mora rapazeira da VJ Complexo da Maré, mano Nunca nada de contra a Maré MC do Aquino É vilalência pro mundo, mano Tá ligado Tamo junto de DGB Então é mídia, mano Quebra mais que Al-Qaeda Tá lançando mais nisso Que Donald Trump E aí Sair de G3 Cângule